Olá! Todo final de ano, nós da equipe do Baixo Aqui preparamos seleções especiais com o que de melhor tivemos no nosso site nos últimos 12 meses. Neste vídeo, vamos listar os 20 melhores aplicativos e jogos que saíram em 2013 ou receberam uma versão gratuita nesse período. Antes de começar, a gente esclarece que temos mais games do que apps porque a quantidade de jogos é muito maior. E também pedimos a você, a sua participação. É claro que muitos de vocês vão dar falta de um app ou jogo, até porque nós precisamos fazer uma grande peneira até chegar nessa seleção. Então não deixe de registrar nos comentários o seu game ou aplicativo favorito. Dito isso, vamos à nossa seleção. Nossa lista começa com os jogos. E com certeza Death Trigger 2 não poderia ficar de fora. Essa sequência renova a franquia com sistema de ataque automático, novos personagens, cenários muito mais variados e armas alucinantes. Além disso, Death Trigger 2 tem ótimos gráficos, com reflexos na água e vegetação dinâmica. GT Racing 2 busca ser o principal título do gênero com circuitos reais e diferentes tipos de competição. Você começa com pouco dinheiro e um carro simples. Para faturar mais dinheiro e melhorar, não há outra opção a não ser mandar bem nas corridas. GT Racing 2 tem 70 opções de carros das mais famosas marcas, 13 pistas e mais de 1.400 eventos disponíveis. GTA San Andreas chegou recentemente ao iOS. O jogo não foi simplesmente tratado para ser compatível com o sistema da Apple. Os gráficos foram melhorados, portanto os modelos utilizados estão mais bem feitos, assim como a paleta de cores e a resolução das texturas estão melhores. A versão de San Andreas para iOS é compatível com o iPhone 4S e modelos superiores, iPad 2 ou versões mais recentes e posteriormente também com o iPod Touch de quinta geração. FIFA 14 passou a ser gratuito para aparelhos móveis e traz muitos novos recursos. Como sempre, o conteúdo licenciado é grande. 33 ligas, 600 times, mais de 16 mil jogadores, dezenas de pelotas e ainda 34 estádios autênticos. O campeonato brasileiro também faz parte da lista. Mas a maior novidade é o sistema de comando aprimorado para telas de toque. Com ele é possível mover os jogadores pelo campo ao tocar e arrastar os atletas. Infinity Blade 3 foi o jogo que acompanhou o lançamento do iOS 7. Mais uma vez, esta franquia impressiona com seus gráficos incríveis. Mas o único destaque não é esse, já que jogabilidade, número de upgrades e a possibilidade de jogar com mais de um personagem também são interessantes. O título totaliza 45 minutos de diálogos em sequências de cutscenes para o jogador acompanhar a história. O melhor é que agora elas têm legendas em português. Where's My Water ganhou diversos prêmios e sua continuação não faz feio. O estilo de jogo é o mesmo. Você precisa fazer o que for possível para a água chegar até o alvo. Mas não espere encontrar fases parecidas com aquelas da primeira versão do game. Aqui, há 100 níveis especiais que fazem você pensar bastante. Quando tudo parecer perdido, é possível recorrer a power-ups que ajudam a solucionar os mapas mais cabulosos. A guerra entre pássaros e porcos chegou às pistas de corrida. Portanto, nada de derrubar seus inimigos com a física. Aqui, você deve correr em disputas que lembram muito os títulos da clássica série Mario Kart. Os pegas deste jogo acontecem na Ilha dos Porcos. Você deve conhecer bem as pistas e estradas do local para vencer os inimigos. Temple Run Oz é inspirado no filme Oz Mágico e Poderoso. O título mistura todas as novidades do Temple Run 2 com um mundo muito mais psicodélico. A jogabilidade, a interface e os controles são os mesmos. Então, quem já é fã da franquia não precisa se readaptar. No final de cada fase, o personagem voa pelo céu em um balão. Essa cena serve como transição e também permite que o jogador pegue mais moedas para aumentar sua pontuação. Asphalt 8 Airborne traz novas pistas e veículos para continuar como uma das mais prestigiadas franquias de corrida. O esquema de controle segue o mesmo padrão dos jogos anteriores. A técnica é essencial em lugares fechados e também para evitar batidas. Somente com bons resultados você consegue liberar mais pistas e melhorar a aceleração, velocidade máxima, dirigibilidade e propulsão dos carros. A segunda versão de Plants vs Zombies apresenta plantas diferentes e novos zumbis. Mas o grande barato do jogo é poder viajar no tempo. A jogabilidade você já deve conhecer. É o clássico sistema de defesa. E não se deixe enganar pela primeira fase, porque ela é semelhante ao jogo original. A viagem começa a partir do segundo nível, que leva o jogador para o Egito Antigo. Ridiculous Fishing A Tale of Redemption é jogo de pesca, mas aqui você pode usar armas, motosserras e torradeiras. Billy é o protagonista, e o jogador embarca com ele em um mundo praticamente infinito. Não tenha dúvidas de que as pescas malucas desse jogo vão divertir você por horas. Limbo é um jogo de sucesso dos consoles que também caiu muito bem no iOS. Cheio de mistério e suspense, o jogo aposta em cenários sombrios, quebra-cabeças desafiadores e um considerável nível de dificuldade. Você não encontra os comandos do jogo na tela, portanto, precisa ter paciência e também uma dose de perseverança. O último game dessa seleção é X-Con Enemy Unknown. Trata-se de uma releitura da franquia da década de 1990, que mantém a trama intensa e envolvente. Este remake consegue agradar tanto aos amantes da franquia, quanto aos mais saudosistas. Ou seja, você encontra a mesma proposta de jogo, porém com mais qualidade visual, melhores sons e mais ferramentas de combate. Agora vamos aos melhores aplicativos para iOS do ano de 2013. Começamos com Editorial. Este é um poderoso editor de textos com ferramentas de automação, recurso de pré-visualização HTML fácil de ser acionado, sincronização com o Dropbox, teclado inteligente integrado e um navegador próprio. Afterlight é um editor de imagens capaz de proporcionar resultados profissionais, retocados sem que você tenha muito trabalho com isso. Isso porque todas as ferramentas funcionam com poucos toques na tela. Outro destaque é que você pode compartilhar os resultados com quem quiser. É possível mudar brilho, contraste, saturação e exposição, além de mudar o posicionamento da fotografia e aplicar diferentes filtros e efeitos. Facetune é outro editor na nossa lista. Mas ele tem um diferencial, que é o de retocar partes específicas do rosto para que você saia melhor em uma foto 3x4, por exemplo. É possível enfatizar o sorriso ou os olhos, dar uma aparência mais jovial à pele, mudar a cor do cabelo e até remodelar a estrutura facial. Suas fotos turbinadas podem ser compartilhadas por e-mail ou redes sociais. O GarageBand não foi lançado em 2013, mas passou a ser gratuito e é por isso que ele está na nossa seleção. Aqui você encontra pianos, guitarras, baixos e baterias, além de uma ferramenta de criação e edição de áudio capaz de gerar músicas de alta qualidade. Cada instrumento é gravado separadamente, depois todos são unidos em uma só melodia. A qualidade de áudio do software é impressionante. O GarageBand ainda conta com um metrônomo, gravador de áudio, efeitos, simulação de ambientes e um sampler. O Waze é uma ferramenta com a qual os usuários podem compartilhar informações a respeito do trânsito da sua cidade. Dessa maneira, basta uma simples consulta para saber se há algum engarrafamento ou acidente nas ruas próximas à sua localização. O mais interessante é que você pode traçar uma rota até um lugar e ela é recalculada se houver o registro de algum evento no caminho. iDisplay transforma seu iPad, iPhone ou iPod Touch em um display adicional para o seu computador Mac ou Windows. É possível interagir com a tela, movendo objetos, desenhando, controlando, reprodução de mídias, etc. Mailbox é uma caixa de entrada pensada para deixar os e-mails mais leves, rápidos e voltados para a mobilidade. Com ele, você pode passar as mensagens rapidamente para o arquivo ou a lixeira, verificar uma conversa inteira de uma vez e deixar mensagens em espera. O app verifica seus e-mails a partir da nuvem e os envia para seu celular e você pode receber notificações de novas mensagens. No momento, o aplicativo é compatível somente com o Gmail. E essa foi a nossa seleção com os 20 melhores jogos e aplicativos para iOS do ano de 2013. Como dissemos no começo, é claro que muita coisa boa teve que ficar de fora da lista. Nós sabemos disso, então não deixe de comentar com suas sugestões e opiniões. Esperamos que nossas recomendações te divirtam e também ajudem você com algo que você precisa. Até a próxima!